Que chuva é essa aqui, solador? Meu Deus do céu. Se a chuva tá bom pra quê? Se a chuva tá bom pra quê? Se gotinha de chuva, sou de chuva ali. Bom dia, boa tarde. Ô, quem? Oi, tá linda. Que é esse o Frankenstein aqui? Só anda aqui agora, Frankenstein. Cadê o Danilo? Cadê? O humor? Ele tá pra ser feliz, não? Pô, na cara assim. Tá lá em cima. Sossegado. Hoje é o seu madruga. Sossegado. E a senhora tá bem? Eu tenho bem, meu amor de você. Eu tô bem. Mas, cara aí, até na chuva o povo fica na casa dos outros, velho. A chuva é dessa, velho. Não fica lá. Eu chego aqui, você vem atrás de mim? Claro, foi nem em casa, não achou nada, né? Aí vem pra cá, pra casa dos outros. Mas, será que tem aqui? Vamos ver? Não tem pra casa, não. Meu, frango. Rapaz, você aí. Adoro frango de molho, que aqui, macarrão. Você vai se lazedar aí, rapaz. Calma aí, meu senhor. Você fica falando alto, se eu quiser saber que eu vou comer aqui. Deus é, mas é você. Pai, que chuva é essa, né, mãe? E aí, tudo bom, mãe? Você me vê aí, por favor. Três da esquice. Três da esquice. Quanto é? Mara de centavo. Ó, passa aqui, Paulo. Quanto é? Quanto é, amor, você tá pensando aqui? Não, não, não. Aqui, é cartão, débito e crédito, dinheiro. E eu não pago nem anuidade aqui. Tá sério? Pode ser. Cartão muito bom, gente. Não precisa pagar anuidade. Você não precisa nem entrar com o dinheiro no bolso. Não, dinheiro. Só o dinheiro no cartão, ó. Passou. Conta digital maravilhosa. Melhor conta que você... Quanto é, amor? Quanto é, amor? Quanto é, amor? Não quer fazer assim pra comprar coisa piúda não, na moral, velho? Poxa, no cartão é meu, como que eu quiser. Não quer vender, faz estabelecimento, eu acho. Não viu? Poxa, o que é isso aqui? É! Filminho é só isso. Cadê o negócio? Trabalhando. Por isso tá chovendo, né? Milagre? Milagre acontece. Ô, meu filho, você não sabe o que tá fazendo aqui dentro dessa família, né? Foi trocado na maternidade porque essa mãe feia, essa menina tá bonita, mãe. Cuidado, meu pai, que bebê. Tá assistindo que filme? 365 dias. Só podia ser. Você, essa menina aqui, tinha que assistir um filme e baixaria, né? Eu. Nessa chuva. Essa chuva tá boa de fazer um negócio, né? É, agora eu e você. Fazer outra vez. Não precisa fazer outra vez, porque você quer fazer outra vez? Fazer outra vez. Tá repreendo. Aqui, ó. O quê? Com quem é que você tá parecido? Tá escuro até lá na minha. Será que é um cachorrinho? É um macaco. Mas por que não parece um macaco? Porque você tá parecido, tá idêntico, velho. Pra do meu dente? Com seu dente, é. Aí, ó. Ah, tá! Acabou a barba, velho, agora. Ó você aqui, ó. Eu fui embora, velho. Não entra aqui. Para. Você tá na fronteira da menina, você tá na fronteira da menina, você tá na fronteira, ele foi. Continua assistindo filme de terror, de terror não, de baixaria de vocês, erótico. Vai. 360 dias de o quê? 3,75 dias. Ah, que o coroa fica... Pega a marra na cama, né? Ah, assisti há três vezes. Não, assistiu, foi. Assisti três vezes.